Encerramento das festividades juninas em Alto do Bonito no Palhação Benício Cavalcante, realização do amigo Naldo do Paredão, que agradece a todos os amigos que colaboraram com este evento. Aí a tradicional dança da mazuca, cultura local de Alto do Bonito. Também aí na pelinha para vocês, os apoiadores do canal no São João 2023. Música Meu amigo, o Elton, o meu votão do prefeito da cidade de Agrestina, que faz gravação. Eu quero agradecer meu amigo Ivan de Calvaru, que ele faz os vídeos e bota nas redes sociais, e bota no YouTube. Eu quero agradecer meu amigo Zé do CD, da Feira de Calvaru. Eu quero agradecer minha amiga Nesiane, que é uma guerreira, me ajuda aqui, me ajudou demais no Palhação. E vai ajudar de novo, de juntar o Palhação. Ela diz, Naldo, pô, sabe eu estou aqui para ajudar vocês. Eu quero agradecer a todos os amigos e amigas que estão aqui no Palhação, curtindo essa festa maravilhosa. Quero agradecer essa banda maravilhosa, Maldon Express, que abriu chave de ouro aqui no Palhação. Dia 11, 18, 23 de São João, esse amigão guerreiro, André e Sandra, que tem uma voz maravilhosa, essa mulher. Que Deus abençoe minha amiga, nessa voz. E eu quero dizer a vocês, dia 15, é Naldo do Paredão, e Luciano e Jane vem abrir o bar, viu? Ele é a Rio, Naldo do Paredão, com fé em Deus, botão na mão em cima, vai para frente, gente. A Raquel da São João, a gente vai fazer lá dia 15, esse mês que vem. O meu amigo também, igual o André, igual a Val, o amigo Deito, veio aqui, faz uns 6 anos que ele veio aqui, toca aqui embaixo, na Rua 1, e a polícia mandou ele parar porque não estava com a licença, né? Aí ele vai vir, gente. Desenhando. E isso. Tá. Pronto, gente. Só isso que eu tenho a dizer. E eu agradeço meu amigo Carril, de novo, mais uma vez. Obrigado, meu amigo. E meu amigo Nato. Amanhã vem de botar esse torno aí, mais Naldo do Paredão. E só isso eu tenho a agradecer a todos meus amigos. Obrigado, meu amigo aí, que você deu a cerveja aqui, para André e Sandra. Obrigado, meu amigo. Você é um guerreiro, que Deus abençoe todos juntos. O Naldo do Paredão. Agradecer o mercadinho baratinho, né? Que está aí nas portas abertas. Meu amigo Diana, que está vendendo um lanchinho. Meu amigo Pé de Ferro. O outro galego, não sei o nome dele, mas você também, meu amigo. E todos vocês, que estão aqui presentes. Me desculpe. Agradecer o padre, né? Que emprestou o torno. Obrigado, meu. Obrigado. Que Deus abençoe os cidadãos do Paredão. Estou aqui para servir a vocês, meu amigo. A gente tem que perguntar o outro. E agradecer a todos vocês de estarem aqui presentes. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Veste com o São Pedro. Essa festa bonita. Né? Isso eu tenho que agradecer a todos vocês que estão aqui presentes. E meu amigo Gilson. O empresário. Que tarde eu te pediando para o Jornal do Paredão. Um abraço, meus amigos. Que Deus abençoe. E hoje o ano, se Deus quiser. Vou montar o Paredão. O Wilson, né, Ivaldo? Desculpe. Meu empresário Wilson. Wilson, desculpa aí. É tanta gente que não sei nem o nome de cabeça. E agradecer, meu amigo. Outro amigo também. Paulinho da Água. Que emprestou a lona. E todos os amigos. Desculpe. Os outros meninos já falei o nome. Foi a primeira vez. Já falei. E só faltou esse. Só que eu falei agora. E os americanos. O Toritano, Santa Cruz. Já falei. E o prefeito, o discípulo dessa cidade. Gustavo Adolfo. E meu secretário de turismo. Paulinho. E todos os amigos. Meu amigo Silvio também. Que foi lá em Almin com o Pauscaio. Para levantar o Pausão. E todos os amigos, gente. Me desculpe. Não levaram não. Mas todos. Todos. Amigos. E amigas que ajudaram esse Pausão. Todos. Vai depois dizer assim. Não, não. O Pausão é dano. Fator. E meu amigo Tessinho dá batata. Obrigado, meu amigo. Por o meio. E vamos em frente. Se Deus quiser. Deus. E hoje o ano. O Pausão vai ser imitado de novo. Se Deus quiser. Se eu for vivo. Se eu for vivo. Hoje, 28 de junho de 2023, quarta-feira, mestre de São Pedro, eu só tenho a agradecer. Hoje, as minhas palavras só agradecer aos amigos, né, encerramento desse Pai Alção. Hoje, a gente está encerrando a festa junina desse Pai Alção. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e a todos os amigos e amigas que trabalham nesse Pai Alção. Quero agradecer a Prefeitura Municipal de Pai Alção, meu prefeito Gustavo Adolfo, meu secretário de Turismo, Carlos Henrique, conhecido com Bomba e ajudou demais nesse Pai Alção. Né, gente? Eu quero agradecer a meu amigo Nato, que montou esse torno aí. Amanhã, meu amigo, nós do Paridão, não sei, não está desmontando o torno, desmontando lá de frente da igreja. E depois, nós do Paridão, vai-se embora trabalhar na Feira da Solanga de Carvalho. Eu já estou trabalhando, mas deixei uma pessoa lá tomando conta da loja e vim pra aqui cumprir esse compromisso aqui por vocês, o encerramento desse Pai Alção. Eu só tenho a agradecer todos os amigos da Fede Alto Bonito, meu amigo Vago, Mudo, Luca, Luciano, Gel, Rúbia, Becadinho Baratinho, Zezinho da Batata, Paulinho da Água, que emprestou essa lona aqui do Pai Alção. Muita ajuda, meus amigos. Né? E todos os amigos que ajudou multar esse Pai Alção. Eu quero dizer a vocês, estou muito feliz. Obrigado, meus amigos, de Alto Bonito, meus amigos, pastor Cristóvão, meus amigos e amigas da Cruvinha, meus amigos e amigas da Rua Nova, meus amigos e amigas do centro de Alto Bonito, meus amigos aqui da rua de Itavengo, meus amigos e amigas daqui do bairro Medidos Cavalcantes, e todos os amigos e amigas que desse Pai Alção. Se Deus quiser, de hoje o ano, eu estou montando esse Pai Alção com mais reforço, vou trabalhar o ano todinho, conseguindo madeira na feira da Sulanda de Calaúda, da minha ex-reforma que eu faço, e só esse Pai Alção tem reforçado. tchau. Tchau, tchau.